Mark Van Bommel, ex-internacional nierlandês e um nome de peso no futebol europeu, esteve no radar do Benfica após a saída de Roger Schmidt, antes da escolha recair em Bruno Lages. Na altura, Van Bommel orientava o Antuérpia, na Bélgica. Agora sem contrato, o treinador confirmou, durante uma entrevista ao programa nierlandês que foi realmente sondado por clubes como o Anderlecht e o Benfica. Van Bommel revelou que, apesar do interesse, as circunstâncias não eram ideais. Houve contactos, mas o momento não era o melhor para mim. Sou um treinador que precisa de tempo para implementar as suas ideias. Se tivesse aceitado naquela altura, estaria a correr contra o relógio. Com apenas três ou quatro dias até ao próximo jogo. Quando se começa no início da época, temos semanas para trabalhar naquele contexto. Não fazia sentido. Explicou o técnico. Para Van Bommel, a questão de tempo e preparação é crucial, especialmente ao entrar a meio da temporada. É sempre complicado assumir uma equipa a meio da época, a menos que seja um clube muito grande. Onde às vezes é necessário aceitar o desafio e tirar partido da oportunidade. Se houver qualquer dúvida, então é melhor recusar. Reforçou o treinador de 47 anos. Com o mercado de janeiro a aproximar-se, Van Bommel já olha para novas oportunidades. Durante as férias de inverno, há uma ou duas semanas sem competições. O que oferece algum tempo para preparar a equipa. Embora esse intervalo esteja cada vez mais curto. Não me importaria de assumir uma equipa nesse período, concluiu. Deixando no ar a possibilidade de voltar ao ativo em breve. Van Bommel continua a ser uma figura respeitada no mundo do futebol e com a sua experiência. É certo que qualquer clube que o contratar estará a apostar num treinador com visão e capacidade de liderança.